Querida tia, é muito louco pensar que somos separadas apenas por uma geração. E por causa dessa diferença de duas décadas, tivemos vidas completamente diferentes. Na sua época, não se sabia direito que era transtorno bipolar, ou sobre qualquer transtorno mental, na verdade. Não havia recursos, ainda mais na cidadezinha, na zona rural que você cresceu. Esse assunto era muito mais tabu do que é hoje. Eu já nasci numa época completamente diferente. A medicina e a psicologia avançaram muito. Eu recebi um tratamento adequado, com psicoterapia e medicamentos mais eficazes, que me permitem levar uma vida normal, ou quase. Diferente da sua época, hoje também existe o paradigma de que os loucos têm direitos e devem ser tratados como gente, e não encarcerados em hospícios. Que loucura, não?